Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso, mas nesse vídeo eu não vou falar sobre informática, vou falar sobre o concurso público do município de Barra do Bugres, no Mato Grosso, que será a banca Selecom, que irá elaborar a prova. Nesse terceiro vídeo, eu vou falar sobre a Lei Complementar nº 055, de 11 de julho de 2013, que é um assunto que vai ser cobrado na prova. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores da banca Selecom com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não assistiu a aula anterior, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 22 de dezembro de 2022 e vai até o dia 5 de fevereiro de 2023. A prova objetiva será no dia 19 de março de 2023. Vai ser cobrado na prova para os cargos de nível fundamental, 10 de questões de português, 10 de matemática, 10 de história de barra do Bugris e 10 de específica. Nível médio, 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de história de barra do Bugris e 20 de específica. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores de nível fundamental, médio e superior da banca Selecom com gabarito. Através dessas provas anteriores, você vai poder estudar as disciplinas que vão ser cobradas na sua prova. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, na aula anterior, eu falei sobre a lei orgânica do município de barra do Bugris e deixei lá o link para você acessar a lei orgânica e fazer a leitura dela. Nesse segundo vídeo, eu vou falar sobre a lei complementar número 055, de 11 de julho de 2013. E nas próximas aulas, eu vou falar sobre a fundação do município, entre outros tópicos. Esses dois primeiros tópicos, eu vou mostrar para você o link dos arquivos para você ler. Nos outros tópicos aqui, o 3, o 4 e o restante, eu vou gravar uma aula mais aprofundada, porque eu encontrei bastante conteúdo sobre a história do município e a geografia e a economia. Então, vai ser uma aula mais extensa. Essas duas primeiras são menores. Beleza? Lei complementar número 055, de 11 de julho de 2013. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar o arquivo dessa lei e fazer o download. Aí, eu vou abrir aqui para você ver. Aqui em cima tem um link que vai estar aí abaixo para você ler. Estado de Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Barra do Bugris, Gabinete do Prefeito. Lei complementar número 055, de 2013. Prefeitura Municipal de Barra do Bugris, Mato Grosso. Plano de Cargos e Salários, Servidores dos Profissionais da Educação do Município, julho de 2013. Então, no edital, está essa lei aqui, né? Complementar para que você leia. Deixa eu ver quantas páginas ela tem. 27 páginas. A lei orgânica tem 70 e essa tem 27. Então, você tem que ler as duas leis aí para fazer uma boa prova. Se você vai fazer algum concurso e vai ser cobrado a informática, ou você conhece alguém que vai fazer concurso e vai ser cobrado a informática, adquira o meu curso de informática ou compartilhe com essa pessoa para ela estar adquirindo. Nesse curso, eu abordo os principais tópicos da informática para concurso e ensino de uma maneira didática e fácil para que a pessoa entenda. Beleza? Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no meu canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos fizeram que contribuíram aqui financeiramente. Para contribuir, você vai apertar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com cifrão no meio. Apertando nela, vai aparecer aqui essa tela para você, onde você vai digitar um comentário para mim sobre o vídeo e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois, só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir, vai estar me ajudando no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder e o gabarito vai estar nos comentários. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.